e essa gatinha capuzada em amsterdã agora sim protegendo do frio do vento do vento nem frio é vento aqui soma tudo soma vento com frio é isso aí chegamos em amsterdã chegamos ontem tanto tempo a gente não grava vídeo para o canal propositalmente porque a gente queria mostrar uma coisa legal para vocês e vamos começar a fazer nossa euro tour 2023 parte 1 o fuso tá embananando a cabeça e a gente enfim foi pro hotel depois nós fomos num bar super legal aquela cervejaria é tipo uma cervejaria aí não sei se vai dar para escutar a gente pediu essa tábua aqui curiosidade interessante prédios aqui em amsterdã costumam ter essa inclinação e lá em cima tem uma roldana como as entradas são bem pequenas o pessoal puxa os móveis quando vai fazer algum tipo de mudança e aí para não bater na parede eles são bem bem inclinados assim ó onda né peraí deixa eu tirar só um peda aqui da leite churrasco na sacada olha esse florzinho esse caixinho ele abre todo a lei nós achamos uma lista de cafés e indicar que esse é bem legal aí vamos ver que eu acho que a gente está do lado errado será que tem um cafeteria que eu tô vendo agora lá ó será que é na esquina né e aí o pão chama cofnation cofnation que tem um café um lugar não muito central e a gente pediu é um filtrado e um expresso e hoje a gente veio mostrar pra vocês ali o museu do van gogh mas antes né nós estamos aqui na museum play pelo que eu entendi é praça museu logo praça dos museus é um lugar super batidão de turista né não mas é lindo mas é lindo não deixa de ser bonito é bom o motivo da gente ter vindo aqui é o sonho da Isabela de visitar o museu do van gogh a gente está na última fase do van gogh e o fato que eu gosto mais que não são os saltos e atrasse é aquele delirão da bora então rapidamente esse vídeo não é um vídeo sobre o van gogh né não sei se vocês sabem ele é um pintor holandês que durante a vida não teve praticamente nenhuma repercussão e vendeu apenas um quadro né ele tinha um irmão do qual ele gostava muito que era o Theo e o Theo sonhava em fazer o van gogh ser reconhecido internacionalmente mas casou com a Jo e também morreu o Theo logo depois que o van gogh morreu ele morreu também e aí a Jo ficou com a obra do van gogh inteiro lá sem saber o que fazer e tal e aí o van gogh tinha um sobrinho chamado Vicente que é um engenheiro e foi ele que deu fundou né a Jo na verdade ela chegou a vender algumas obras e tentar algumas exibições mas foi o Vicente sobrinho do van gogh que depois ficou responsável pela obra que criou aquela maravilha ali ó e aí mais um dia em Serdã não sei hoje teve cafezinho mas quem está? 48,50 é uma cafeteria com uma proposta interessante que eles tem tipo o que comer do dia que foi pra um pão de canela e as variedades do café métodos de preparo e aí a gente tomou esses dois aqui a gente tomou esse que é um de Honduras bastante frutado e esse aqui ó do Colômbia um pouquinho ácido mas dá pra ver que ele é mais escuro e aí o terceiro dia a gente veio na famosa Albert Cook sabe como é que pronuncia? feira bem tradicional né? vou mostrar pra vocês aí atrás e tamo aqui pra dar uma passeada conhecer uma coisa super importante ó Polly que é prima da Isabela pode falar que é prima? prima amiga prima amiga da Isabela e Paulo português mais gente fina do pedaço isso é demais quase brasileiro né Paulo? quase, quase dez anos morando no Brasil né? agora tá morando em Portugal mas morou lá dez anos é isso é muitas emoções amor ó que isso esperando esse encontro tem mais de 18 anos agora a gente vai curtir Amsterdã juntos aí ó segura Amsterdã a gente não conseguiu ontem na mais famosa a gente veio aqui vamos ver molinha de jeito tradicional que é com a cebola em cima gostoso amor? bem bom um clássico é um clássico né? croquete coloca a massa no pão galera tem um molinho e come esse aqui é de camarão sabe o que é isso aqui? o acarajé da Holanda chegamos eu experimentei o biscoitinho no verde mar no supermercado verde mar em BH e ele é gostosinho que ele tem tipo assim uma bolachinha no meio um caramelo ou mel e aí você coloca em cima da xícara da caneca de canneco de café ou de chá amolece e aí fica cremosinha assim sabe? aí eu fui olhar de onde veio vem da Holanda vai 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 essa aqui é a barraquinha mais simpática da face da terra aqui ó ficou sonhando durante tanto tempo ei quentinho com a cara de feliz crocante massa fresquinha bem quentinho mel derretendo a gente teve que voltar na feira experimentar esse prato aqui super tradicional que é o arenque aí viemos na peixaria vamos lá um prato tradicional basicamente um arenque assim com conserva tem cebola e picas e aí amor é bom? ó se você gosta de sashimi cara esse aqui parece que veio direto do mar pra boca do papai pra boca do papai esse café ele tá aqui na no dar no dar no dar no dar no dar no mercado é um café dorkskopf que é uma forma de fazer o café é que eles preparam um café sem coar na areia quente na areia quente no dar no no no